A seguir, encerrando esta cerimônia, nós teremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor Sérgio Moro, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, agraciado com a ordem do Ipiranga no grau Gran Cruz. Boa tarde a todos, quero dizer inicialmente que estou extremamente honrado em iniciar cumprimentando o governador João Dória, agradeço efusivamente por essa honraria, por esse apoio, cumprimento igualmente a primeira-dama de São Paulo, Pia Dória. Gostaria aqui também de registrar um cumprimento especial ao prefeito Bruno Covas, a pessoa de quem cumprimento todos os demais membros do Poder Executivo, seja de São Paulo, seja do município de São Paulo, seja do Governo Federal. Cumprimento especial à nossa querida senadora Mara Gabrilli, a pessoa de quem tomo também a liberdade de cumprimentar todos os parlamentares, municipais, estaduais, federais. O desembargador Arthur Marques, representando o Poder Judiciário, uma pessoa de quem também cumprimento todos os magistrados aqui presentes, federais ou estaduais. Um cumprimento absolutamente necessário ao secretário de Segurança Pública, General Campos, que tem feito um extraordinário trabalho. Como foi bem dito aqui pelo Governador, o Governo Federal do Presidente Bolsonaro, o Governo Estadual, o Governador João Dória e as áreas de Segurança Pública têm conversado, têm trabalhado juntos, essa operação de início de governo foi um belo exemplo, lideranças criminosas que deveriam ter sido isoladas há 12 anos e logo no início, mesmo antes de nós assumirmos a área executiva, tanto o Governo de São Paulo como o Governo Federal, nós estabelecemos essa meta de realizar essa transferência, de isolar essas lideranças criminosas, isso tem impacto, isso tem importância e isso manda um recado que o Estado e a sociedade não se intimidam diante de gangues criminosas, além do valor intrínseco no isolamento dessas lideranças. e isso tem um efeito preventivo que diz que não importa quão poderoso sejam suas organizações, o Estado trabalhando junto e fazendo com eficiência, sem covardia, o Estado sempre vai vencer, a sociedade sempre vai vencer, as pessoas de bem sempre vão vencer qualquer espécie de organização criminosa, e o General Campos foi um dos artífices dessa operação juntamente com as Forças de Segurança de São Paulo e o Governo Federal. Um, não vou dizer um cumprimento, mas uma homenagem especial a minha esposa, a Rosângela Moura, que aqui me acompanha, não tem sido muito fácil, essa operação, eu não gosto de falar tanto do passado, agora é uma outra realidade, mas nos últimos cinco anos esses processos foram muito difíceis, antes mesmo nós tivemos processos complicados envolvendo crime organizado, líderes de organizações criminosas, traficantes, fui corrigidor, um dos primeiros corrigidores de presídio federal no Brasil, tivemos processos contra, sabe Deus, o rol é muito tenso, sempre foi difícil, mas em especial nesse período a operação Lava Jato sofreu muitos ataques morais, baseados aí em falsidades, às vezes incompreensões sobre a natureza do trabalho, e a minha esposa sempre me apoiou, de maneira compreensiva, mas também de maneira ativa, então rendo aqui as minhas necessárias homenagens e agradecimentos por tudo, por essa caminhada juntos. Gostaria de cumprimentar aqui também todos os demais, senhoras e senhores, e um agradecimento especial igualmente, nas últimas três semanas, uma história longa conhecida, tenho sofrido vários ataques novamente, achei que a operação Lava Jato tinha ficado para trás, estava na nova fase, mas há um certo revanchismo que às vezes reaparece, mas quero agradecer em especial, embora não esteja aqui presente, porque está em missão internacional representando o país do exterior, no G20, o presidente Jair Bolsonaro, que desde o início desse, a meu ver, falso escândalo, também tem prestado o seu apoio, igualmente aos projetos conjuntos, na âmbito da segurança pública, inclusive nessa transferência que nós fizemos no início do ano. Então fica o meu agradecimento especial ao presidente, cumprindo sua missão lá no Japão, com outras lideranças internacionais. Bem, como eu disse, a Operação Lava Jato faz parte do meu passado, mas devido aos acontecimentos recentes, algumas breves reflexões, eu sempre destaquei que isso foi um trabalho institucional, claro que as pessoas importam, claro que existem méritos também individuais, mas eu acredito que foi um ganho da sociedade brasileira, foi um ganho das instituições. Se nós fomos pensar, cinco anos atrás, o que nós tínhamos basicamente era um padrão de impunidade da grande corrupção. Pontuais casos em que criminosos envolvidos em grande corrupção eram punidos, muito raramente, mas é inegável que com a Operação Lava Jato, por mais que cargam eventuais pontuais críticas, houve uma mudança de padrão. E isso não é nada ordinário. No que nós temos hoje, nós não podemos mais afirmar que essa impunidade ainda da grande corrupção é regra. Claro que nós temos que avançar muito, nós precisamos consolidar esses avanços, claro que existe ainda sempre a sombra do retrocesso, para que nós possamos avançar, nós precisamos sempre ter uma vontade institucional de avançar, porque permanecer parado ou retroceder é muito fácil nesse tema, mas nós avançamos. E essa foi uma vitória das instituições e da democracia brasileira. Infelizmente, tudo lá tem o seu preço. Quando começou a Operação Lava Jato, pelo menos de uma forma mais pública, quando da prisão do diretor da Petrobras, muita gente nem lembra o nome, Paulo Roberto Costa, eu lembro que ninguém deu bola. Foi feita uma prisão, saiu muito pouco na imprensa, ninguém prestou atenção muito. E nós, o que tínhamos ali no começo, era um caso de corrupção, possível caso de corrupção, envolvendo um diretor da Petrobras, que era relevante. Afinal de contas, em toda a história da Petrobras, ninguém foi investigado ou punido por corrupção, até então. Mas nós não tínhamos a ideia da dimensão que o caso teria. A partir daí, a história é conhecida, as investigações foram avançando, e de repente nós tínhamos uma bola de neve que revelava um verdadeiro sistema de corrupção. ao final, ela ainda prossegue, tem casos relevantes, em andamento, recentemente foram feitas operações importantes, inclusive aqui em São Paulo, envolvendo uma instituição financeira de São Paulo, um desdobramento da operação Lava Jato. Mas, ao final, o que nós tínhamos era a descoberta de um sistema de corrupção, processo, devido processo, provas, condenações contra pessoas que nós imaginávamos que eram, vamos dizer, imunes à aplicação da lei. Que não importa o que fizessem, jamais responderiam por eventuais crimes cometidos. Seja no âmbito empresarial, seja no âmbito da própria estatal, a Petrobras, seja em posições no Poder Legislativo, no Poder Executivo, toda uma contaminação da grande corrupção nas nossas instituições foi revelada, devidamente processada, e quando provados os crimes, as pessoas foram punidas. Ela ainda prossegue, nós temos que preservá-la. Durante todo esse período, era inevitável que nós sofrêssemos ataques, não só eu, mas os policiais, os promotores, outros magistrados. Foi isso desde basicamente do início. Eu lembro que em 2006, em particular, o nível de ataques ficou tão elevado que minha esposa na época pediu pra mim, olha, posso abrir uma página no Facebook pra receber, a gente recebia muitos apoios, pessoas não desistam, sigam em frente, e nós não tínhamos como agradecer, porque não tem como ficar respondendo isso, o tamanho era a quantidade que vinha, e minha esposa até criou uma página no Facebook para receber esses agradecimentos, esses sentidos, pois os ataques continuaram, mas diminuíram um pouco de intensidade, mas recentemente surgiram esses ataques recorrentes aí de invasões criminosas estão sendo investigadas, a Polícia Federal deve chegar nos responsáveis, e uma divulgação de mensagens que não se tem demonstração de autenticidade, que são divulgadas com absoluto sensacionalismo, mas nessas últimas três semanas, apesar desses ataques que de certa forma entristecem, também tenho recebido muitas manifestações de apoio, hoje inclusive, é uma delas, embora tenha também outro objeto, essa honraria de hoje que é o trabalho feito com o Estado de São Paulo, e o que eu tenho mais ouvido das pessoas, hoje mesmo no avião, eu peguei um avião comercial para vir para cá, e várias pessoas vieram cumprimentar, e a palavra que é mais ouvir, é não desista, eu posso segurar, não vamos desistir, nós vamos prosseguir, aceitei a missão, que foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro, quando foi feito o convite, saí da magistratura, não foi uma decisão muito fácil, foram 22 anos de magistratura deixados para trás, com todos os benefícios que existem na carreira, e é um caminho sem volta, mas foi dada oportunidade pelo presidente, isso em novembro do ano passado, eu levei para ele esse plano, presidente, o plano é consolidar os avanços contra a grande corrupção, avançar no enfrentamento do crime organizado, e combater o crime violento, e é essa missão com a qual me comprometi, e dessa missão não pretendo desistir, fico feliz em saber que tenho o apoio dos senhores e das senhoras do presidente Jair Bolsonaro e do governador João Dória, muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos